Olá, ouvintes, seguidores da Rádio Cidade, leitores do jornal O Alto Jacuí. Estamos aqui nos altos do bairro Floresta, na rua Vili Cramis. Fomos chamados aqui para contar uma história de uma mãe de família que está passando por algumas dificuldades. Estamos aqui no numeral 927, quase no final aqui da rua, bairro Coab, um bairro de pessoas trabalhadoras, é fim de tarde desta terça-feira e nós vamos aqui nos fundos dessa residência onde uma mãe mora com dois filhos, um casal de filhos pequenos. Aqui uma casa e aos fundos dessa casa então um puxadinho, uma pequena construção que então serve de moradia para uma família, uma mãe e duas crianças. E a história que a gente vai contar para vocês certamente vai comover o coração de quem tem um coração batendo no peito. Estou aqui com a Janaína Cramis Moisés, ela tem 27, 26, 26 anos. Janaína, muito obrigado por nos receber aqui na residência. Nós vamos compartilhar um pouquinho da sua história. Estamos aqui com a pequena Lavínia, chegou da aula agora há pouco, né Lavínia? Tudo bem, minha querida? Aham. É, você estuda lá na escola Ibirubá, é isso? Sim. Legal, né? Parabéns aí, sete aninhos. E o Victor que está por aí também, daqui a pouco ele aparece. Bom, Janaína, você tem uma história que certamente nos comove, né? E a gente quer compartilhar, repartir um pouquinho da tua experiência aí com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores. Você é daqui de Ibirubá, a família é daqui, conta quem é a Janaína pra gente. Meu nome é Janaína, eu tenho 26 anos, sou de Ibirubá, natural de soledade, mas moro em Ibirubá desde pequena, né? Minha família é natural de Ibirubá. Você é jovem, 26 anos. Isso, 26 anos. Bom, trabalhava como serviços gerais, fazia seu trabalho. Isso, trabalhava sempre de faxina, serviços gerais, né? Cuidando da casa, mães, dos filhos. Isso. Uma rotina normal, absolutamente normal. Normal. Até que um dia eu comecei a passar mal, né? Começou a me inchar as mãos, né? Os pés. A visão turva, embaçada, né? Por conta do tumor esse, né? Algumas estruturas rodeiam, né? Dos olhos. Se eu não fizer uma cirurgia logo, eu posso ter a perda definitiva da visão. Eu tô encaminhando esse papel, encaminhei, né? Pra passar pra uma cirurgia no SUS. Já tô há um ano e oito meses aguardando essa cirurgia. E até agora nada. Os exames de toda essa papelada que você guarda aqui, né? Você pode explicar um pouco pra nós o que se tratam aí tantos papéis, né? Laudos, enfim. E em que pé anda essa situação, na verdade? Com quem você conversa? Com quem você trata desse assunto, né? Pra justamente saber um prazo, ter aí alguma coisa mais clara no teu futuro. Eu acompanho todo mês essa doença com a doutora Karina, né? Ela é endócrino na consultória do PIVA. Então, eu, todo mês eu faço de 15 a 20 exames por mês pra saber como tá indo, né? E essa doença da acromegalia, né? Ela é uma doença que ela ainda é desconhecida, né? A cada 100 mil pessoas, afeta uma, né? E o tumor, como vocês podem ver, já tá grandinho, né? Qual é a resposta que as pessoas te trazem sobre uma cirurgia, ou sobre uma internação, ou qualquer situação aí que possa te ajudar? Nenhuma. Sem informação. Eu consultei no hospital Santa Casa da Misericórdia, em Porto Alegre, no mês 8, e não tenho retorno pra voltar pra lá. Essa foi minha última consulta, e lá, simplesmente... No mês 8, hoje estamos em 25 do 10, né? 25 de outubro. Então, dois meses já que você tá aguardando. Aguardando. E tô sem tratamento nenhum, né? E você tá sentindo que os pés, as mãos crescem, que você fica com a visão, às vezes, embaçada, dá realmente alguns reflexos estranhos. Muita dor na cabeça, muita dor, muita dor. Você toma remédios, mas mesmo assim... Não passa, não passa. Pois é, Janaína. Bom, o que a gente tem hoje aqui? Você, mãe solteira, né? Tem duas crianças pra cuidar. Você recebe ajuda de algumas entidades, mas é claro que a gente sabe que a estrutura sempre é pouca, né? E, bom, primeiro, acho que a gente precisa fazer aqui um apelo, né? Pra quem tem condições de ajudar, Janaína, de encaminhar, então, o quanto antes essa solução de saúde pra que o faça, né, Janaína? É. Não consigo falar assim, porque é muito triste. Viver isso, né? Realmente é muito triste. Você é muito jovem, né? Você tem 26 anos. Então, realmente, tem toda uma vida pela frente. e duas crianças aqui pra cuidar, pra criar, né? É, eles dependem de mim, né? Eu... Só eu pra eles, né? Não tem mais ninguém. Não tem ajuda. Nada, nada. E é claro que as finanças também ficam apertadas nesse momento. Muito, muito. Eu acredito que você tenha também aí que se virar, fazer das tripas coração, como se diz aí, pra conseguir sustentar tudo. Isso mesmo. Não é fácil, né? Mas... Bem difícil. Pois é, gente. Eu realmente não sei nem o que falar nesse momento, porque... A gente vê aqui papéis, exames, relatórios, né? Tá tudo aqui. O histórico tá tudo aqui. E por que que as coisas não andam? Por que que um caso gravíssimo desse não tem uma solução? Por que que as pessoas têm que ficar desassistidas dessa forma, né? Desestruturadas, na verdade. O que que a gente pode falar de... O que que a gente pode falar, né? De uma mãe que precisa cuidar de duas crianças pequenas, uma menina de sete anos, um menino de três, quatro aninhos, com um problema que ela sente que tá mudando, né? O corpo dela mudando os reflexos, toda a parte neurológica sendo afetada. E... O que que a gente vai falar? Não tem muito o que dizer, né, Janine? Não. Eu peço... Você é uma pessoa de fé? Muita. Muita fé. É o que tá te sustentando agora também. E meus filhos. É Deus e meus filhos. Só isso. Essa pequenininha aqui reza toda noite. Reza. Ela reza toda noite. Pedindo pra Deus que cure minha mãe, meu Deus. Pra minha mãe poder cuidar de mim e do mano. Eu beijo ela chorando, assim. Não tenho o que fazer. Pois é. A gente tá aqui, então, contando essa história pra nossa comunidade, né? E torcendo realmente que alguém se compadeça. Alguém que tenha essa possibilidade possa ajudar. Possa chegar aqui na Rua Vilicrames. Aqui nos... Na parte de baixo aqui da Coab. Possa procurar a Janaina. Entender um pouco dessa história. Encaminhá-la. Para que a gente possa ter um desfecho feliz. Ter um desfecho que a gente quer contar depois. Uma história de uma mãe que se curou e que pode, então, acompanhar os filhos. Obrigado, Janaina. Eu agradeço a todo mundo que tá me assistindo e que vai me assistir. Deixar o meu pix pro pessoal, se quiser contribuir, me ajudando. Procurar, então, alguma cirurgia particular, né? Se você fizesse uma cirurgia com um médico particular, você precisaria 50 mil reais. 50 mil reais. Isso. Foi o que o médico particular pediu pra fazer, então, esse procedimento. Isso. E... Então, eu... Tem médico pelo SUS que faz? Ou existe uma fila? Como é que você... É uma fila. Tem médico que faz, sim. Isso em Porto Alegre, mas é uma fila. Uma fila muito grande de espera. Não posso esperar. Não tenho mais. Você, cada dia, pra você, é crucial. É. Então, esse é o detalhe, né? Ela precisaria fazer esse procedimento particular, 50 mil reais. Pelo SUS, uma fila que a gente não sabe quando que vai chegar a vez de fazer. E as dificuldades se impõem. Hoje você estaria recebendo alimentos, se alguém quisesse do alimentos, roupas, o que mais você precisa? Dinheiro, é bem verdade, também? Também. É, tudo é bem-vindo, né? O pessoal que quiser ajudar, tudo é bem-vindo. Aqui você paga aluguel? Pago aluguel. Água, luz, tudo você tem? Água, luz, tudo, tudo pago. Tudo pago. E aí, sai dos benefícios aí que vem através do governo? É, eu ganho, eu recebo o auxílio emergencial e a pensão da minha menina, né? Do meu guri, eu não recebo. Então, a gente passa apertado, no mês, é bem difícil, sabe? Mas vai indo, né? Se o pessoal quisesse me doar algum prêmio, quem sabe me ajudar a montar uma rifa também, né? Para arrecadar um valor, né? Também ficaria grata. Com certeza. Nesse momento, toda ajuda necessária é bem-vinda, né? Porque é uma situação de incerteza que você vive, né, Janain? Isso mesmo. Muito bem. Olha, eu estou aqui hoje, junto com a Michelle aí nas imagens, contando mais essa história aí para a nossa comunidade. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer alguma campanha, que você que está nos assistindo aí vai se colocar no lugar dessa mãe, dessa família. Olha, a gente sempre pode ajudar, sempre temos algo para ajudar, para doar ao próximo. Com imagens de Michelle, Andrei Grave, para a redação integrada, Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacui. Com imagens de Michelle, Andrei Grave, para a redação integrada, Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacui.